O que eu te dou é, proteja os seus pontos mais vulneráveis. Vamos trabalhar com as estatísticas, nós sabemos então que a maior parte dos golpes nas ruas em combate, numa briga de rua, são na cabeça, né, aqueles socos abertos, chute, paulada, é na cabeça, a gente costuma dizer que o tronco, os braços e as pernas podem ser de ferros, o tronco de barro e a cabeça sempre de vidro, ou seja, você precisa proteger elas sempre, e aonde você se protege, principalmente queixo, mandíbula, têmporas, nuca, enfim, quase que a cabeça inteira, vou te dar algumas dicas aí, vamos começar pelo queixo e pela mandíbula, mantenha os seus dentes cerrados, esse ar, trava-me esse ar, trava, tá vendo o que eu estou falando difícil aqui, é desse jeito, dentes cerrados, porque qualquer golpe que você tomar com a boca aberta, falando, vai quebrar o seu queixo com facilidade, boca aberta, mais soco, mais qualquer impacto, quebra fácil, ok, então, trava, cerra os seus dentes, segundo ponto, abaixe o seu queixo, levante levemente os seus ombros e espalme as mãos ou feche as mãos, na linha da sua cabeça aqui, ó, desse jeito, o meu queixo está muito protegido, dá um cruzado, tá, ó, meu queixo está protegido, caso a minha guarda falhe, né, a minha guarda falhe, então, controlei distância, protegi as regiões vulneráveis, queixo, tempo, não vou proteger a minha templa, eu coloco o meu antebraço, aí eu vou usar mais quando o combate está mais próximo, daí eu vou proteger aqui, ó, eu levo a minha mão na nuca, no meu antebraço, protegendo toda a parte temporal, queixo, mandíbula, maxilar, porque, dá lá, algum soco na cabeça, lá, vai abatendo, dificilmente ele vai ter poder de nocaute, tá, então, primeiro, distanciar, segundo, proteger os seus pontos mais vulneráveis, O que é 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 que é a minha guarda falha?